Aqui conosco o doutor Tales Adolfo de Almeida Zane. Ele é nosso convidado, ele é o advogado concursado da Câmara Municipal de Fernandópolis e vai falar dos trabalhos camaradas para este ano, lógico, naquilo que concerne ao Departamento de Jurídica da Câmara. Doutor, primeiro eu quero agradecer a sua presença, me parece que é a primeira vez que o senhor vai a um órgão de imprensa da cidade para conversar. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores do Canal 10, é um prazer. Fico muito agradecido com o convite e realmente é a primeira vez que venho na televisão da região para falar sobre os trabalhos na Câmara. O doutor Tales é palmeirense como nós, né? Muito palmeirense. Ele é corintiano, doutor. Infelizmente, né? Grazinha. Infelizmente. Grazinha. Ele está feliz aí que ganhou a Libertadores depois de 100 anos, né? 101 anos. Doutor Tales, o senhor passou o concurso para a Câmara, quando foi? Há pouco tempo, né? Foi. O concurso foi, se eu me engano, em junho, né? Do ano passado. Isso, de 2012. Aí eu fui possado em setembro. O senhor é formado por qual faculdade de Direito, doutor? Eu sou formado pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Maringá. Jovem ainda, né? Não deveria perguntar a idade, mas... É jovem. É 24 anos. Mora na cidade? Mora em Fernando Lopes. Mora lá no apartamento que eu já morei, no centro da cidade, em cima da Lisboa, né? Vamos falar aí, né? Em cima da Lisboa. Em cima da Lisboa. Fazer comercial com a linha aqui. Como é que está sendo o trabalho, desde a sua assunção ao cargo de advogado? Como é que o senhor chegou ao entendimento com a outra Câmara, Câmara agora, com essa atual Câmara? Então, o trabalho está sendo bem gratificante, viu? É estritamente jurídico mesmo. É algo que eu sempre procurei. É algo que eu gosto de trabalhar, né? Que é a parte de Direito Administrativo, um pouco de Direito Concessional. Então, é bem gratificante. Com relação às Câmaras, a gente vê uma certa diferença, né? Eu acho que tinha uma Câmara no ano passado um pouco mais tranquila, poderia dizer assim, né? Acho que agora essa Câmara, eu acho que está tendo assim, um pouco de divergência interna, né? Você vê muitas opiniões assim, contrárias, né? Que não ocorria tanto na Legislatura passada. Mas tem sido bom, tem sido gratificante trabalhar na Câmara de Fernando Alves. Provavelmente é a diferença de que esse ano houve uma renovação um pouco maior, né, doutor? É, exatamente. O pessoal chega, né? Eu que fui vereador durante seis anos, sei disso. O pessoal chega já querendo resolver tudo de uma só vez, né? Exatamente. E não é bem assim. Os começos do trabalho, eles querem já acelerar tudo e realmente é um pouco complicado, né? Agora, eu gostaria que o senhor explicasse para o telespectador do Canal 10 e também para o internauta, porque as pessoas ouvem falar, o advogado da Câmara. Todo projeto tem que passar pelo advogado da Câmara. Para que ele seja analisado, né? Não necessariamente, é assim. Mas por uma segurança maior deveria ser analisado, né? Sim, sim. Na minha época, pelo menos nós fazíamos isso. É recomendável, mas alguns projetos, por exemplo, tem alguns projetos lá que a gente tinha muito nome passado, projeto para nome de rua, né? Não, não é assim. De nomeação de rua. Isso, acho que assim, uma análise prévia, né? Que tem dois artigos lá da Lei Orgânica, que você dá uma olhada, você já sabe quais são os inquisitos. Então, isso não tem a necessidade de um parecer técnico completo, né? Para explicar projetos desse tipo, né? Agora, outros projetos, tem projetos muito mais complicados, né? Como, por exemplo, teve a reestruturação do ano passado, que acabou não passando e tal. Isso sim é um projeto complexo, que precisa passar pelo jurídico da Câmara, que acho que é importante. Mas não acredito que todos os projetos tenham que passar, né? Acho que tem coisas mais simples que uma simples analisada, né? Até, como tem um pessoal bem instruído na Câmara, quando tem dois advogados lá, que são vereadores, e tem o pessoal que já tem uma certa experiência na política, que até não vejo tanta necessidade disso, né? De ter que passar qualquer projeto. Agora, tem projeto que é trabalhoso, né? É, a gente tem esse, por exemplo, ali. Exatamente isso, a gente tem que se concentrar naquilo que é complexo, né? Às vezes, você chega lá, dez projetos, né? Você tem cinco projetos com o nome de rua, né? Denominação de rua, ou de órgão municipal. E aí, você tem esses projetos mais complexos, né? Como reestruturação, como agora a exposição, e muitos outros aí que devem vir, né? Durante esse ano. Então, nesse tipo de projeto, a gente se concentra um pouco mais, procura analisar mais, ter mais cuidado, né? Consultar aí as orientações dos tribunais, né? E ver como que estão sendo julgados esse tipo de situação. O cidadão comum, doutor, que não é formato em direito, principalmente que não é formato em direito, não sabe da dimensão e da responsabilidade que é o seu cargo. Com certeza. Isso eu... Eu até gosto de falar isso, né? Que realmente, acho que as pessoas não sabem muito isso. Mas, é... Isso já é uma coisa, assim, que eu vejo em vários estados, né? Em várias cidades. Hoje, cada vez mais a responsabilidade do procurador, né? Para os seus atos. Dentro dos projetos, dentro do processo. Isso vem aumentando. Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O bom é que, eu acho que todo mundo tem que se responsabilizar pelo aquilo que faz, né? Pelo trabalho que exerce, pelo aquilo que você entende ser o correto. Só que, acaba gerando também, dentro das próprias instituições, uma certa pressão, né? Porque, muitas vezes, eu vejo que, basicamente, tudo está dentro do parecer, né? Os vereadores que acabam seguindo estritamente o parecer, que não procuram, assim, até se orientar um pouco mais também, ver outras opiniões e acabam sendo que... Votando junto com o parecer, eu acho que você tem que olhar, analisar o parecer jurídico, né? Em algumas situações, mas também o vereador tem que assumir também a responsabilidade dele, né? Ele tem que procurar se informar também, ver qual que é o posicionamento dele, qual que é o entendimento que ele adotaria. Porque tudo que você faz hoje no mundo jurídico tem um risco, né? Às vezes, eu tenho uma opinião, vários projetos eu tenho uma certa opinião, só que pode ser que essa não seja a opinião de outras instituições, né? É, mas o vereador, o vereador tem que acompanhar o seu parecer, eu penso assim, porque o senhor é o profissional da área. Sim, 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 eu acho que ele tem que analisar o meu parecer, sim, com certeza, eu acho que é essencial, mas eu acho que alguns vereadores, né? Não estou querendo dizer que nomes, nem... Nem deve, né? Nem deve, óbvio, né? Mas eu vejo que alguns vereadores procuram, não tem esse senso crítico de procurar, de buscar outras informações. Eles vivem praticamente do parecer jurídico, né? Então, eu acho que assim acaba fortalecendo que o procurador está exercendo o cargo de vereador, não é nesse sentido, né? Às vezes a gente dá uma opinião técnica, né? Isso aqui é possível, só que politicamente é bom ou ruim para a cidade? É aí que o vereador tem que analisar, né? Tecnicamente, sim, é possível, é legal, mas e aí, será que é bom para a cidade? Será que seria legal aprovar esse projeto? Então, às vezes eles confundem muito isso, né? Juridicamente é possível, é legal, é correto, é constitucional, mas não sei se seria adequado para o momento, para a situação, né? E aí, por ter o parecer favorável, eles já entendem que deveria passar. Não analisam, assim, esses contornos da política, que também tem que ser analisado, né? Lá é uma casa de leis, então você não tem que analisar só a parte jurídica, tem também a parte política, o que é ou não interessante para a cidade. Até porque as câmaras de vereadores, as assembleias estaduais e o Congresso Nacional, 90% não são bacharés em direito. Ou mais. Então, eu acho que o procurador, ele tem alguma dificuldade para poder mostrar este lado para o público. Tem, tem, com certeza, é um pouco complicado, né? E, às vezes, acontece muito também no mundo jurídico, que há muitas interpretações, né, bom? Você também que já foi da área, né, já sabe. Então, às vezes você interpreta de uma forma aqui e você tem outros vereadores que da área jurídica já entendem diferente, às vezes, a eventualidade do Ministério Público pode entender diferente, a procuradoria do município, né, a prefeita já pode entender diferente. E, às vezes, há um choque, né, de pareceres jurídicos, vou assim dizer, né? Então, eu acho que isso, o vereador tem que procurar se orientar o máximo possível, mas é ouvir outras opiniões também e analisar o que realmente seria bom para a cidade, não só no aspecto jurídico, mas no aspecto político também. Quando o doutor Dalles diz, né, da interpretação, e é por isso que nós temos jurisprudência nos tribunais, né? Exatamente. Uma Câmara entende do jeito, outra entende do outro, né? E, às vezes, até existe essa diferença. O que é que o senhor gostaria, para finalizar, esse bate-papo de falar sobre o seu trabalho e da Câmara Municipal? O senhor gostaria, fica à vontade. É, então, com relação ao trabalho, eu primeiro queria passar, primeiro, uma informação para os vereadores, dizer que estou sempre lá na Câmara, no mesmo horário, no mesmo dia, então, qualquer orientação, em qualquer momento, né, que quiserem me procurar, podem procurar. Estou lá para debater todos os projetos que tiveram na Câmara. Passar para a população também, que se precisarem de alguma informação, podem consultar a Câmara, né, que a gente está sempre procurando informar, dentro da legalidade e da possibilidade, o que vem acontecendo, os trabalhos todos da Câmara. E, como está o andamento dos projetos, a gente tem essa preocupação com a população, de que fique bem informado, né, e ciente do que vem acontecendo na Câmara Municipal de Fernandópolis. Doutor Tales, muito obrigado a sua presença aqui no Canal 10. A casa é nossa, o senhor, quando quiser, pode retornar, que nós vamos recebê-lo aqui com muito carinho. Tá certo, muito obrigado, homem. Que isso, um abraço. Tudo bom. Muito obrigado, doutor Tales, ele que é o procurador da Câmara Municipal, é o advogado, concursado, e como ele colocou, se você, município, tiver alguma dúvida a respeito de um projeto que está sendo analisado na Câmara Municipal de Fernandópolis, é só ir lá ao Poder Legislativo, prédio da Câmara, procurar o doutor Tales e sentar e conversar, que deu para ver, né, um advogado inteligente, culto juridicamente e aberto para a população, coisa que nós nunca tivemos aqui na nossa cidade, um advogado da Câmara se propondo a atender a população. Às seis horas nós teremos a represa desse programa, à meia-noite também, nós estamos indo embora em nome de todos aqui do Canal 10, um grande abraço, muito boa tarde e até amanhã ao vivo a partir do meio-dia, na sua TV e também na internet. Tenham todos uma grande tarde, uma noite de descanso e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho